Tema para análise já a seguir na edição da noite com os comentadores António Vitorino e Pedro Santana Lopes. Muito boa noite aos dois. Estamos a ouvir duas versões diferentes, duas verdades diferentes sobre aquilo que foram os últimos tempos e a governação do Banco Espírito Santo. Portanto, Sr. António Vitorino, comece por si. Vamos conseguir perceber ao menos quem mandava a final neste grupo? Eu acho que é uma matéria sobre a qual não há muitas dúvidas. Vamos ver. Eu, em primeiro lugar, quero assinalar que me enganei no meu prognóstico. Eu pensava que o Dr. Ricardo Salgado iria jogar muito mais à defesa e nós tivemos, foi, uma resposta exaustiva a todas as perguntas, com aquilo que eu chamaria o fio condutor do que vai ser a defesa do Dr. Ricardo Salgado até ao fim. E é dizer, houve um terramoto no BES e o epicentro está na decisão de resolução do Banco de Portugal e na crise financeira. E depois, de facto, havia ali uns problemas de gestão. Mas ele tende a minimizar os problemas de gestão e a dizer que com o tempo os resolveria. Eu creio que este vai ser o enquadramento fundamental. Mas, obviamente, que esta narrativa deixa, como se viu depois pelo comentário, talvez o melhor comentário que se possa fazer às declarações do Dr. Salgado, seja ouvir as declarações do Dr. Ricardo. Há ali algumas pontas soltas que estão por esclarecer. Designadamente a questão de Angola, que continua a ser, obviamente, um elefante nesta história. A questão da cadeia de empresas Eurofine e do processo complexo de desnatar que essa cadeia representou. E, em terceiro lugar, uma explicação que me parece um pouco infantil, de que o Comissário Compto é que é o mordomo desta história, o mal da fita. Porque, de facto, é muito difícil acreditar, essa parte da história, então, é muito difícil de comprar. E, portanto, de alguma forma, o que nós hoje assistimos aqui foi ao princípio do contraditório do que vai ser, até ao fim, a linha da defesa do Dr. Ricardo Salgado e o argumentário de acusação, entre aspas, que, de alguma maneira, foi a intervenção toda do Dr. Richard, que também me enganei no prognóstico, foi bastante mais agressivo do que eu supunha que iria ser. Então, Pedro Santana Lopes, por uma apreciação primeira destas horas, destas longas horas que ouvimos o depoimento. Acho que são horas de pesadelo para o país, com toda a franqueza. Não vou dizer que parece um sonho mau, mas nós vimos aqui o regime, o sistema financeiro, completamente despido nas suas pobrezas, nas suas insuficiências, pode-se dizer, mesmo em alguns dos seus podres. E o principal que salta à vista é que impressiona, quando se fala tanto nos modelos de governance ou de governação, a debilidade, quer no que só se soubemos da PT, para além da diferença dos casos, quer agora, nesta história contada por dois dos principais protagonistas, um, certamente, principal e o outro, um dos principais, o modo como a governação assenta em regras que parecem muito sólidas, mas que se revelam fracas. Tudo acordo com o António Vitorino, com tal linha de defesa que foi apresentada, quer dizer, nós, pelo trabalho que temos, não foi possível ouvir o dia todo, os depoimentos todos, não sei se o António conseguiu, mas pronto, eu tentei apanhar de manhã à noite, foi agora quando consegui ouvir mais, e com toda a franqueza, quase parecia ouvir os dois, que repetiam várias vezes, eu disse, não sabia, ou isso não participava, ou isso nunca soube, eu entrei depois, parece quase que a investigação tem que se dedicar a encontrar, afinal, quem mandava no BES e no Grupo Espírito Santo, mas sabe-se quem mandava. Há aqui depois outro elemento de apreciação que também faz parte do pesadelo, é o facto de ser um sistema familiar de governação, e aquilo que assistimos hoje aqui, ou seja, dois familiares, em contraponto um ao outro, é uma situação que eu julgo que nenhum de nós desejaria atravessar, porque acrescenta um elemento de tragédia reforçada à tragédia que tudo isto já é, e de facto espero que tenha sido o último sistema familiar de governação de uma instituição com tantas responsabilidades. Acho que esse elemento está aqui também muito presente, ou seja, se o elemento família não tivesse estado tão forte nas escolhas para a gestão do banco, isso é responsabilidade coletiva, talvez que os tais checks and balances que falou o doutor Richardi pudessem ter funcionado melhor. O Pedro Santana Alves, mas nem todos os níveis deste banco funcionariam em função, passo a repetição, da árvore genealógica da família Espírito Santo, porque uma das primeiras coisas que Richardi disse ao chegar a esta comissão parlamentar foi, eu não tive nenhum cargo por ser da família, subi a pulso, percorri todos os patamares e tenho 40 anos de gestão. Pois, isso agora são elementos valorativos sobre os quais nós podemos ter cada um a nossa posição no conhecimento que temos da história do grupo e da evolução do grupo. Porque o que faz a impressão aqui, quer dizer, são todos culpados. A supervisão é culpada, a regulação é culpada. O Presidente da Comissão Executiva, o doutor Ricardo Salgado, é obviamente bastante culpado, o doutor Richardi é culpado, quer dizer, todos eles estiveram em funções, uns com mais responsabilidade, outros com menos. Por exemplo, o doutor Ricardo Salgado, aí o Governador do Banco de Portugal nunca me retirou a idoneidade, mas pelas cartas já divulgadas vê-se que o Governador do Banco de Portugal tentou trilhar um caminho nesse sentido, quando fez várias perguntas sobre notícias até que vinham na comunicação social, em abril de 2014, em junho até em 2013, ainda antes, pôs várias questões ao doutor Ricardo Salgado, notícias que saíam sobre ele. Portanto, é verdade o que dizem os dois, mas à luz da avaliação que podemos fazer hoje, e é sempre mais fácil, obviamente, falar depois, há responsabilidades de ambos os lados. Depois, como disse o doutor Ricardo Salgado, que é de facto Angola, e o que se passou no Beza, e o desaparecimento daqueles milhares de milhões de euros, e o que se representou de facto para o balanço e para as contas que foram apresentadas no final do primeiro semestre, as contas do primeiro semestre de 2014, e o que representa em toda a situação do Banco. E há um ponto que ele referiu, que eu não posso deixar de registrar, quando são separados os dois bancos, e a garantia vai para o banco mau, digamos assim, sendo considerado um produto tóxico, quase, e se tem as suas consequências. Agora, faz-se de facto impressão como o doutor Ricardo Salgado acha que as responsabilidades são quase todas exógenas, todas exteriores a ele, e o doutor José Maria Riticiardi percebe-se, acha que a culpa é quase toda do seu primo Ricardo Salgado. acho que são duas visões distorcidas da realidade, e já agora notar também que isto que eu me lembro foi, que eu tenha assistido a comissão parlamentar até agora, ou pelo menos os interrogatórios, as audiências mais coloquiais de que eu me lembro. Coloquiais não é que não tenham sido duras, mas com troca de impressões e interrupções entre os deputados e os inquiridos. E depois há a parte política do comportamento de cada uma das forças políticas nesta audição, em que é curioso, eu julgo que o PSD foi o mais radical em relação ao doutor... Ah, sim, claramente. O mais radical é algo que merece ser politicamente sublinhado hoje, e julgo que os mais cautelosos foram o PCP e o Bloco Esquerdo. Mas na sua análise dessa postura do PSD hoje... Diga. Qual é a sua análise sobre essa postura mais dura do PSD hoje relativamente... Eu julgo que vem de facto na linha do que disse o primeiro-ministro da entrevista, a querer claramente responsabilizar a gestão e tirar qualquer responsabilidade de cima da supervisão. Sinceramente parece-me uma linha demasiadamente marcada, porque como disse há pouco, nós não podemos isentar... Seria muito estranho uma situação desta supervisão de culpas. e, portanto, há aqui nitidamente uma... O primeiro-ministro, aliás, disse ontem algo do género, finalmente Portugal começa a livrar-se daqueles que mandavam nisto, ou mantinham poder em excesso, agora o país pode respirar mais e melhor e os seus recursos serem canalizados para outro tipo de investimentos. Há aqui uma assunção política clara de uma linha, que eu poderia, à primeira, esperar mais vindo de outros setores políticos do que o PSD. Eu não estou a dizer que está errada. Estou a registrar. Nós estamos a comentar isto em cima do acontecimento. Isto parece-me um facto. Quer na intervenção que eu vi de manhã, quer na que eu vi agora. Doutor António Vitorino, já vamos a aspectos mais concretos da crise, ou do tsunami que afetou este grupo, mas agora nesta análise política, e podemos olhar que em poucos minutos, no espaço de poucas horas, estes dois homens, obrigaram a reações tanto do Presidente da República como do Banco de Portugal. Vamos à análise política dos efeitos deste dia. Bom, vamos ver. Estas duas audições eram cruciais. E a forma como elas se desenvolveram ainda mais, porque, de alguma maneira, ao longo destas 14 horas, não é? Que já levam. Tivemos aqui um filme de um contraditório. Isto em filme americano passado numa sala de um tribunal, nós estávamos na posição de jurados. E digamos que algumas das testemunhas que foram invocadas no julgamento tiveram que sair a terreiro. Positivamente, por exemplo, porque isso permitiu, por exemplo, ao Dr. Carlos Costa, divulgar a troca de correspondência que ele até este momento se tinha abstido de fazer e que tinha sido bastante fustigado sobre aquela questão de... Em que momento é que tinha colocado a questão da substituição do Dr. Ricardo Salgado? Eu acho que as cartas que foram hoje divulgadas pelo Governador do Banco de Portugal provam que a questão da substituição do Dr. Salgado estava em cima da mesa no dia 7 de abril. 7 de abril. O que significa, portanto, se a memória não me falha, antes do aumento do capital. E, portanto, isto significa que... Desculpe, comprou uma substituição, pode não ser... E não é exatamente o mesmo que a retirada de... Não, não, com certeza. Mas aí o Dr. Richiardi deu a explicação. Era a alteração do modelo de governação... A alteração do modelo de governo... Ou seja, a tal maneira ordenada, como é que aquilo tinha... Civilizada. Civilizada. Tinha ali uma fórmula taboleónica que utilizava. Por exemplo, este é um dado novo que ainda não estava em cima da mesa. Depois há um esclarecimento sobre a questão do nome que apareceu, entretanto. Que era o do Dr. Amilcar Moraes Pires, que era o CFO do Banco na versão anterior e que seria indigitado. E que o Dr. Richiardi veio a dizer era mais do mesmo. Não havia verdadeira mudança. E, portanto, digamos que, sob esse ponto de vista, as audições de hoje até permitiram que o governador do Banco de Portugal viesse lançar mais luz sobre uma das questões que estava aqui pouco clara, sobre em que momento é que a questão se tinha efetivamente colocado. Em segundo lugar, o projeto da República fez uma declaração, porque, obviamente, ainda está, digamos assim, debaixo de algumas acusações que alguns pequenos investidores fizeram. Que disseram que foram as declarações que ele fez que o incentivaram a ir ao aumento de capital. E acho que é importante, de facto, a clarificação que veio fazer, porque o aumento de capital antecede de um mês a declaração que foi feita na Coreia do Sul, que é já posterior ao processo do aumento de capital. Eu acho que nestas coisas não vale a pena tentar confundir e meter tudo no mesmo saco e meter tudo ao barulho. Isso não ajuda nada, nem ninguém, a resolver esta questão. Deixe-me acrescentar um ponto que é importante. Não há nenhum vício genético nas empresas familiares. Isto é, não é por ser uma empresa familiar que isto funciona mal. Mas antes de ir aí, deixe-me só, para concluirmos a ronda pelos nomes que foram hoje evocados, Ricardo Salgado afirmou duas vezes que tinha enviado uma carta ao Primeiro-Ministro, que lhe tinha sido devolvida, e ficámos também sem saber exatamente o que é que Ricardo Salgado pretendia que Durão Barroso pudesse, fizesse para ajudar nesta situação. Só podemos fazer especulação, nós não temos, não estamos dentro dos acontecimentos. Vamos ver. Eu acho que o Dr. Richard hoje disse uma coisa interessante, que foi no início do processo, antes, portanto, da crise sagudizar, que teria admitido a possibilidade do recurso ao mecanismo de financiamento público, tal como o BPI e o BCP na altura o fizeram. E o BES recusou recorrer a esse mecanismo nessa altura. Preferiu fazer um processo solitário e através de aumentos de capital. Em segundo lugar, no momento em que a crise se agudiza, eu acho que é claro que foi o governo que não quis que houvesse mobilização de fundos públicos para esse fim. Por razões que têm a ver com a interpretação política do caso e proteger-se da acusação de que estaria a mobilizar recursos dos contribuintes para ocorrer a uma situação financeira difícil. Mas, de todo modo, é óbvio e evidente que, em relação ao Dr. Barroso, a única coisa que eu possa admitir como hipotética é que o Dr. Salgado esperasse que o Dr. Barroso deixasse cair uma palavra simpática sobre o BES junto do Dr. Primeiro-Ministro. Deixem-me só atualizar a informação porque acaba de me ser dito que o Primeiro-Ministro já reagiu ao dia de hoje para dizer apenas que considera que o Estado atuou corretamente na resolução do Banco Espírito Santo e recusa comentar os depoimentos feitos na Comissão Parlamentar de Inquérito. Ora, será que Pedro Passos Coisas está a referir ao Banco de Portugal? Porque a resolução era do Banco de Portugal, não era do governo. Penso que sim. Penso que sim que se estará a referir à resolução do Banco de Portugal. E esta tem sido, de facto, a linha de orientação do Primeiro-Ministro desde o princípio. Ele tem sido acérrimo defensor mesmo. Ele teve uma primeira fase em que interveio pouco, quando estava em férias, julgo, na altura do verão, em que disse que não queria falar. Depois, desde que começou a falar, ele defendeu sempre muito esta resolução, resultante da diretiva europeia, das novas normas europeias sobre estes casos. E, portanto, sou que sim, que está a defender a atuação do supervisor, neste caso, do Banco de Portugal. Eu gostava de lembrar o seguinte, esta questão da natureza familiar dos grupos. Muitas vezes, quando há relações familiares e há desavenças, os ódios, infelizmente, as aversões extremam-se, chegam ao ponto quase de parecer em relações de ódio. E eu não sei se isso foi positivo ou benéfico para o desenvolvimento de todo o processo, do BES em concreto. Agora, há um ponto aqui que temos que sublinhar no meio desta floresta toda. É que o grupo estava em derrocada. O doutor Ricardo Salgado diz, se me tivessem dado tempo, se eu tivesse tido tempo, se tivesse tido condições, pois está bem. Mas isso não invalida que o grupo estivesse na situação terrível. Por causa da Angola, por causa da crise, por causa dele, por causa de outras situações, por causa da parte companhia não financeira, o que se quisesse. Agora, era um dado objetivo. Piorou a partir do momento em que isto foi para a praça pública, como dizia o doutor Richard. Com certeza, mas a situação era, de facto, quase insustentável. Doutor Vitorino, interrompeu quando ia falar sobre o caráter de... Não, só porque, de facto, a questão das empresas familiares é uma questão muito específica. Há empresas familiares de grande sucesso no mundo inteiro. Não, empresas sim, a questão é bancos. Não, também, mesmo bancos. O problema é garantir as regras de governance necessárias para que não haja uma sobreposição entre o que é uma intrincada teia familiar e o profissionalismo da gestão de um banco. O que se exige a um banco é transparência, accountability e, sobretudo, o sentido de responsabilidade perante os depositantes. E não uma estrutura familiar que vive montada num banco e que depois se expande para além do banco, porque o problema não esteve no banco. Também é bom recordar isso. O problema da origem não está no banco. O problema está na extrapolação e no setor não financeiro, que depois acaba por contaminar o banco. Portanto, eu não me atreveria a fazer um juízo definitivo sobre empresas familiares. Há as boas e há as más. E desde que sejam adotadas regras especiais de coordenação e de controle dentro do próprio grupo familiar, para que, exatamente como se costuma dizer, nós os amigos escolhemos, os familiares não. Isto hoje ficou muito fechado entre estes dois homens, de facto. Mas há temas que, mais tarde ou mais cedo, não sei se no âmbito da Comissão Parlamentar, se no âmbito judicial, haverão de ter resposta. O caso dos submarinos hoje podia ter ficado mais claro? Bom, o caso dos submarinos foi muito aflorado, muito por Odelef. Foi aflorado com os dois. Sim, eu, o doutor Richard, disse que não sabia de nada e o doutor Ricardo Salgado fez uma declaração um bocadinho surpreendente, que foi dizer que se soubesse na altura o que está hoje, nunca se teria metido nos submarinos. É curioso, sabe-se lá o que é que ele queria dizer com isto. Dizendo ele que, de facto, o grupo utilizou um empréstimo para fazer este negócio, pelo qual não houve contrapartidas. Bem, aparentemente, considerou-se, se calhar, um caso que lhe deu mais problemas do que vantagens. Agora, porquê que seria interessante que alguém lhe tivesse perguntado? Mas os deputados não afloraram muito este tema. Sobre os submarinos? Sim, eu subscrevo o que disse o António Vitorino. Quer dizer, acho que ficou pela rama, faz parte das tais matérias sobre as quais quase dá a impressão de que havia uma terceira pessoa que mandava nisto, ou que nenhum dos dois que ali esteve, nomeadamente o doutor Ricardo Salgado, era efetivamente o homem do comando. Quer dizer, que ele diga que se soubesse o que sabe hoje não se metia nisso outra vez, pronto, pode-se admitir, mas assumir a responsabilidade daquilo que se passou, isso tem que acontecer. Eu faço notar aqui outro ponto em termos de apreciação do que se passa, que não quer deixar de sublinhar. Os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, e portanto, estes dois homens são ouvidos antes de mais desenvolvimentos na frente judicial. que é algo, ou seja, eles fazem um depoimento de horas e horas em público sobre matéria, que obviamente está a ter o seu desenvolvimento na frente judicial. Como eu disse ao princípio, isto é um pesadelo, e põe em cima da mesa também a questão das relações entre o poder político e o sistema financeiro. Ou seja, a propósito da regulação, a propósito dos desmentidos que surgem, a noção que tem que haver em Portugal mais forte, mais intensa, mais assumida, de que o lugar do poder político é um, o lugar do poder financeiro é outro, e quem tem que estar em primeiro lugar em termos de capacidade de comando e decisão é o poder político. E histórias que aqui ouvimos de anos, porque veja, será que aparece alguém, por onde é que nós nos viramos a saber a verdade toda? Quer dizer, porque quando nós dizemos... Qual foi o depoimento mais frágil hoje? Qual foi o depoimento mais frágil? Qual foi o homem com a versão mais frágil hoje? Se quer que lhe diga, eu acho que nenhum deles. Que é impressionante. Porquê? Como dizia o António Vitorino, o doutor Ricardo Salgado terá já a sua linha de defesa muito estruturada, e parece ser a linha que vai seguir ao longo deste processo todo. E o doutor Zé Maria Riticiardi também tem a sua posição bem fundamentada fundamentada no que respeita àquela que é a sua participação nisto tudo. Não significa isso que nós concordemos com... Porque não concordamos com aquilo que eles dizem. Agora, o doutor Ricardo Salgado respondeu durante 10 horas. Vamos a falar disso lá fora. Às perguntas... Todas. Todas. Não é um jovem já, não é? Respondeu durante 10 horas a todas as perguntas. O doutor Zé Maria Riticiardi também demonstrou, no geral, capacidade de resposta a todos os assuntos. O que fica aqui patente, de facto, é a estratégia política também dos vários grupos. Uns a atacarem mais a gestão, grupos políticos. Outros a atacarem mais a supervisão. E não vai ser fácil, de facto, esta comissão de inquérito chegar a conclusões, porque eu quase diria, eu estava a ouvir estas duas pessoas naquilo que pude ouvir e me dizer, não é preciso ouvir mais ninguém. Porque hoje ficou claro aquilo que não pode voltar a acontecer, o que não pode voltar a passar. E queria dizer, a propósito das instituições financeiras familiares, é curioso estarmos a falar deste ponto, que, desta maneira, por exemplo, o Banco Santander, a família Botin, tem algum peso na sua origem, no seu desenvolvimento. Mas, hoje em dia, são raros, ouve o Banco Rothschild, são raras instituições financeiras que têm esta matriz. Podem estar famílias na sua origem. Como disse o António Vitorino, têm que ter um sistema de governação que seja, de facto, credível e seja permanentemente descortinável. E quando se diz, veja, quando o Dr. Ricardo Salgado diz assim, o Banco de Portugal tinha lá uma equipa de auditoria desde 2009, que podia fazer perguntas transversais, podia perguntar tudo o que quisesse. E o Dr. Richard diz assim, no tal contraditório que falava António Vitorino, cita o professor Teixeira dos Santos, dizendo, se alguém quiser enganar sempre a supervisão, consegue enganar. Que confiança é que isto dá aos acionistas, aos depositantes, quando se ouve dizer de instituições financeiras desta responsabilidade, tudo isto. Porque, veja, nos casos anteriores, no BPP e no BPA, nunca houve ninguém que dissesse que tinha sido acusado de fazer um golpe de Estado contra João Rendeira ou contra Oliver e Costa. Mas, no BCP, Jardim Gonçalves, Paulo Teixeira Pinto, houve ali uma fase complicada, mas nunca atingiu aquilo que se está aqui a ver hoje. Pode ser assim, mas é melhor alguém tentar fazer um golpe de Estado quando as coisas chegam a determinado ponto ou não. Seguramente, a maneira está como se faz, como se fazem as coisas, muitas vezes. e quer o doutor Ricardo Salgado, quer o doutor Zé Maria Ridiciara, via-se que o doutor Zé Maria Ridiciara estava na Comissão Executiva e, ao mesmo tempo, também avisava ao Banco de Portugal determinadas situações. E o doutor Ricardo Salgado lidava com o Banco de Portugal, o governador ia-lhe escrevendo, olha, que é melhor o senhor saído, mas, ao mesmo tempo, ia ficando. Portanto, há aqui uma série de comportamentos errados e de tardia clarificação, que não era fácil, atenção. Não desejo a ninguém estar no lugar do doutor Carlos Costa, com certeza, e das responsabilidades que ele teve de assumir durante este tempo todo. Doutor Vitorinho, podemos olhar para esta Comissão e imaginar que um dia se escreverá que ela marcou uma mudança de relações entre o poder financeiro e o poder político em Portugal? Ainda é cedo para concluir, mas, obviamente, que um escândalo com a dimensão do caso BES e o peso na economia vai interpelar todos os agentes. A Comissão Parlamentar de Inquérito é a primeira linha de aproximação ao problema. As suas conclusões são importantes, não apenas para fazer luz e clarificar o que se passou, mas, sobretudo, para se retirem eleações para futuro sobre o funcionamento do sistema financeiro. Eu creio que, nesse sentido, era muito importante que esta Comissão de Inquérito, esta em especial, não tirasse conclusões por maioria. o problema das Comissões de Inquérito é que elas estão extremamente escredibilizadas. Elas podem fazer, como a do VPN, há que reconhecer, um bom trabalho de levantamento, mas depois o que as pessoas querem saber é e daí? Quer dizer, fizeram isso tudo e depois? Qual é a conclusão? O que é que se vai passar de diferente para impedir que isto se repita? E se é isso, e se as decisões são por maiorias para acusar uns e elevar outros, isso não leva a lado nenhum. E, portanto, eu espero que a dimensão deste problema esta seja uma boa ocasião para as forças políticas perceberem que há aqui uma questão mais importante do que um totó-bola estrito entre quem ganha e quem perde. E que, portanto, faça um esforço para chegar a conclusões sustentadas e alargadas. Isto é um caso que vai ter fatura para o país. Está a ter. Sim. E não é instantânea. Essa é a questão. E, portanto, quando há pouco dizia isto hoje ficou muito fechado nestes dois homens, parece que é um ajuste de contas entre eles os dois. Aquilo pouco saiu deles, tirando ali um bocado de faíscas diretamente para o Governo e para o Banco de Portugal. Esta comissão não vai manter-se neste registro interno ao BES até ao fim. Pois não. Vai ter questão de buscar alguém. Vamos lá ver. Há aqui algumas questões do contraditório que têm que ser esclarecidas por outros testemunhos que também são importantes. Designadamente do célebre como encerra o conto que hoje vimos o PSD indiciar que estaria missing in action, desaparecido. E, portanto, o seu testemunho será, obviamente, um testemunho importante. A questão, depois, é esclarecer o caso de Angola. O peso da questão Angola em toda a questão BES. E, em terceiro lugar... Não esquecemos que, entretanto, foi dada por encerrada com os tais 700 milhões de euros. Sim, mas o doutor Álvaro Soberinho, que foi presidente do BESA durante vários anos, está citado para ser ouvido na comissão e o testemunho dele será, de certeza absoluta, um testemunho particularmente importante. E, depois, há dois pontos relevantes para esclarecer. Um é a rede Eurofine. Até o próprio doutor Richiara diz que não se sabe o que é. E que os auditores não conseguiram descobrir. Bom, por amor de Deus, é suficientemente importante estamos a fazer lá de 800 milhões de euros. Não é? Não são trocos. Portanto, é importante para esclarecer qual era o papel dessa entidade. E, depois, há uma outra questão. Quantos 100 milhões foi só o que foi transferido para a ISA? Exatamente. Ou seja, se foi o processo desnatar a emissão das obrigações, gerou uma mais-valia que depois foi entregue. António, só a última coisa. E os 1.500 milhões das garantias à Venezuela que já foram dadas na reta final. Portanto, estes blocos são blocos fundamentais para serem esclarecidos e não ficaram esclarecidos hoje nestas audições. Diga-diga. Só dizer uma coisa. É bom lembrar este ponto. De Angola, chegaram a situações judiciais anteriores ou de investigação, reações em relação ao que seria uma perseguição a cidadãos ou responsáveis angolanos. Neste caso, os cidadãos de Angola, Álvaro Sobrinho, está de facto citado para depor nesta comissão e não se conhece nenhum sinal de que não vá fazer ou não queira fazer. Mas, de facto, for depor e isso acontecer em tranquilidades, o que será um passo positivo neste capítulo das relações entre Portugal e Angola também. Precisamente porque esse foi um dossiê, inclusive... Há relações económicas, que estão mais aprofundadas que é natural de vez em quando... E houve intervenção, pelo menos, do vice-primeiro-ministro que veio de Angola com uma garantia... A dizer que os governadores dos dois bancos estavam a negociar e tudo isso. Portanto, é matéria que faz. E essa garantia evaporou-se pelo caminho. Pronto. E pela primeira vez parece saltar para a admissibilidade de ser tratado ou numa comissão de inquérito ou na frente judicial, matéria que tem a ver com os cidadãos destacados em Angola e estou para ver aquela que será a continuidade da reação neste processo. Porque, de facto, há aqui questões também diplomaticamente sensíveis, mas que eu acho que devem ser tratadas com naturalidade e sem reações acaloradas. É naturalíssimo o depoimento de Álvaro Sobrinho, eu diria, é essencial, porque, como o António mas isso não isenta de pôr as perguntas certas. O doutor António Viturinho, doutor Pedro Santana Lopes, muito obrigada aos dois. Voltamos a encontrar-nos neste local na próxima semana, na terça-feira. Retomamos atenções nesta noite de notícias para as audições que decorrem no Parlamento. Dez horas foi o tempo que Ricardo Salgado esteve hoje a responder às perguntas dos deputados. Nesta altura é José Maria Ricciardi que recebe perguntas e que dá respostas numa estratégia que já aqui vimos é de ataque direto a Ricardo Salgado. Marisa Caetana Tunos agora o fio desta atualidade. Boa noite, Ana, edição especial para acompanharmos estas duas importantes audições na Comissão de Inquérito Parlamentar à Queda do BES e do Grupo Espírito Santo. Nesta altura a audição a José Maria Ricciardi e Presidente do BES Investimentos já vai na segunda ronda depois de cerca de quatro horas e meia de perguntas. A repórter da SIC Sónia Batista está a acompanhar esta audição que, boa noite Sónia, começou por volta das 19h30. E já lá vão algumas horas, aliás, diria mesmo que este vai entrar na história como um dos dias mais longos aqui no Parlamento.